Seu beijo tem um jeito singular Seu toque na pele é calor de queima É delicado e selvagem Te quero até a minha tatuagem desbotar Savassi, Vila Madalena, noite de Ipanema Bora junto se perder Me leva aonde tá você Pelo seu mapa eu vou Até conhecer o infinito Do seu olhar, do seu cabelo, do seu night air e jeans Pelo seu mapa eu vou Tudo em você é tão bonito Difícil é parar de pensar De pensar, de pensar em si Seu beijo tem um jeito singular Seu toque na pele é calor de queima É delicado e selvagem Se quero até a minha tatuagem desbotar Floripa, Recife, Brasília, em Caraíba Bora junto se perder Me leva aonde tá você Pelo seu mapa eu vou Até conhecer o infinito Do seu olhar, do seu olhar, do seu night air e jeans Pelo seu mapa eu vou Tudo em você é tão bonito Difícil é parar de pensar De pensar, de pensar, de pensar em ti Aonde quer que eu vá Meu pensamento te acompanha Você é minha melhor direção Minha melhor saudade Minha melhor saída Pelo seu mapa eu vou Pelo seu mapa eu vou Pelo seu mapa eu vou Lá, 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 Amém.